Império da Tijuca Seguimos na luta, virar coroa Isso é império da Tijuca Jacareou o novo dia Minha arma é polícia Eu sou, eu sou a luz do breu A transformação, o conhecimento Paginas que enchem de esperança Mudança, explica no tempo O vento leva seu descenso de brafura Ao vestir a armadura da leitura e do saber Vejo andarilho estandarte Retilante da arte A quimera em você Pelo rio da terra, ver o aprendiz É a fé que me leva pelo meu país Construindo o exemplo, o milagre contendo Porque ainda é tempo de sinal feliz Pelo rio da terra, ver o aprendiz É a fé que me leva pelo meu país Construindo o exemplo, o milagre contendo É tempo de sinal feliz Nativa, nativa inteligência Planilho em livros da ciência De narrativas e emoções Pequenas tiras entre praças e canções O samba é sabedoria O morro da formiga, minha inspiração Em medo, portado, verde do meu pavião Império Tantas vezes foi seu companheiro Hoje fiel escudeiro Num sonho com mais Educação Vamos dar as mãos Seguirmos na luta Brilha, coroa Isso é império da zizuca Já clareou Um novo dia Minha arma é poesia Vamos dar as mãos Seguirmos na luta Brilha, coroa Isso é império da zizuca Já clareou Um novo dia Minha arma é poesia Eu sou Eu sou a luz do breu A transformação O conhecimento Páginas que enchem de esperança Mudança restrita no tempo O vento leva Seu desejo de bravura Ao vestir a armadura Da leitura e do saber Vejo Andarinho estandarte Retirante da arte A quimera em você Pelo rio navega Mero aprendiz É a fé que me leva Pelo meu país Construindo exemplo O milagre contendo Porque ainda é tempo de final feliz Pelo rio navega Mero aprendiz É a fé que me leva Pelo meu país Construindo exemplo O milagre contendo É tempo de final feliz É o tempo de final feliz Nativa Nativa Inteligência Florio em livros A ciência De narrativas E emoções Pequenas tiras Entre traças e canções O samba É sabedoria O mundo da formiga Minha inspiração Em medo Portado no verde Do meu pavilhão Império Tantas vezes Foi seu companheiro Hoje Fiel escudeiro Um sonho Por mais Educação Vamos dar as mãos Seguimos na luta Vira a coroa Isso é império Já se chocar Já clareou Um novo dia Minha arma é poesia Vamos dar as mãos Seguimos na luta Vira a coroa Isso é império Já se chocar Já clareou Um novo dia Minha arma é poesia Guaraci Delgado Nosso eterno vice-presidente Educação É a solução É disso que o povo gosta É isso que o povo gosta Não dá as mãos Não dá a 중